João, como é que tá? Vou ensinar aqui nesse vídeo como que a gente faz para trabalhar com neon, tá? Criação de luz neon, letreiro neon, uma coisa assim. A primeira coisa que a gente faz é o seguinte, você pode, dependendo da sua habilidade com o mouse, ou se você tiver uma tablet, facilita, mas eu vou mostrar aqui na Pentool, por exemplo, para a gente fazer um traçado legal aqui. Eu gosto de começar definindo primeiro a espessura do meu pincel, por exemplo, eu quero fazer nessa janela aqui. Então eu vou definir mais ou menos a espessura desse pincel meu, e eu quero ela mais ou menos assim. Defina a espessura dele aqui na grossura que eu quero, tá? Cria uma layer nova aqui, tem que estar em uma layer nova. Pega a caneta, faça os pontos onde eu desejo aqui, ó. Aí você vai clicar com o botão direito, vem aqui, ó, Stroke Path, tá? Traçar o caminho aqui. Ó, fiz aqui o traçado e depois você pode deletar isso aqui. Tá, tá lá meu traçado, beleza. E aí aqui, você pode vir simplesmente aqui, ó, você pode tirar um pouco da opacidade aqui, e apagar só nessas áreas aqui onde passou. Você pode usar máscara ou não, fica a seu critério aí, cada um pode fazer de um jeito. Só observa se a sua borracha não tá com dureza, tá? Clica no botão direito, o Hardness aqui tem que estar zerado. Pelo menos pra esse caso aqui eu recomendo. Aí o que acontece? Você pode, por exemplo, uma vez que você tenha se traçado, você pode vir aqui, ó, no FX aqui, ó, e mandar ele criar, por exemplo, um Outer Glow. Aí vamos supor, eu quero, aqui você deixa em modo Screen, né? Você escolhe a cor, eu quero um tom cor-de-rosa assim, bem vivo. E aqui é o seguinte, ó, aqui você customiza o tamanho, por exemplo, ó, eu quero um tamanho maior assim. Esse Spread aqui é a intensidade dele, a dureza ali da quina. Opacidade, ó, muito e pouco. Por aqui já deu efeito, já. Esse Noise você deixa no mínimo, que é um ruído que ele vai dar, tá vendo? Se você ampliar ali dá um ruído bem feio. E é basicamente isso, tá? Então, por exemplo, eu posso dar um Ctrl-J aqui, ele vai duplicar essa intensidade. Vou dar uns dois, três Ctrl-J. Esse aqui é um segredo. E aí o que é que eu faço? Eu vou pegar essas três últimas aqui que eu fiz e mesclo, tá? Mescli essas três últimas. Aí eu tenho essa aqui original, né, com efeito, e essas três últimas aqui com efeito todo arrebentado. Filter, Blur, Gaussian Blur. Então, um Gaussian aqui, hein? E mudo isso aqui, ó, depois que eu fizer esse efeito, pra ou Soft Light, que seria luz indireta, né? Ó, já dá um efeito mais legal, tá vendo? Ou Screen mesmo. E aí você tira a opacidade, você vai testando. Ou você pode ter um de Screen, aí duplica e cria um de Soft Light, tá vendo? E aí você vai regulando, diminui um pouco a opacidade deles, até encontrar uma que fica melhor. Você pode criar uma Layer nova, acima de tudo. Pega um pincel, por exemplo, no tom cor-de-rosa, você pega um pincel de quina suave, até o primeiro pincel basicão mesmo resolve. E nessa Layer nova, você deixa a opacidade aqui mais baixa e passa aqui assim, ó. Pinta mais tosco mesmo, sabe? E pinta aqui em volta assim, ó. Beleza. Depois você vem aqui e altera o modo de mesclagem, ó. Pra overlay o Soft Light, você dá um efeito legal. Então é basicamente nesse caminho que você faz os neons, tá? Aí você pode vir e dar uma apagada aqui em volta. Aí, por exemplo, vou utilizar um brilho e contraste aqui, porque isso aqui funciona bem com a imagem com contraste maior, tá vendo? Fica mais legal o efeito, ó. Por exemplo, se eu quiser aplicar como se fosse um texto aqui em cima, muito simples. Ó, digitei o texto aqui. Essa tipografia aqui é chamaneon mesmo. É chamaneon, encontrei no dafonte.com. E essa foto aqui é minha mesmo, a foto é minha autoria. Vou segurar o Ctrl aqui nos cantinhos, só pra adaptar aqui melhor a perspectiva, né? Ó, tipografia encaixada, mesmo esquema. Eu recomendo fazer essa letra aqui, ela em tom branco, tá? Você faz ela em tom branco e usa o efeito depois, que aí o resultado fica melhor. Mas aqui você também pode fazer o seguinte, como é a letra, eu usei ela em tom branco, aí a de baixo aqui, ó, eu vou mudar a cor e deixo a cor de rosa. Aí você dá um Ctrl T nessa aqui de baixo e só posiciona ela melhor aqui, só pra dar um efeito, sabe? E aí o seguinte, posso vir aqui, ó, mesma coisa, Alter Glow e faço o efeito. Colocar a cor que eu quero, quero um tom mais roxo assim, aumento o tamanho, você pode aumentar a opacidade, ó, já vai dando um efeito massa ali. Você aumenta a opacidade aqui, beleza. E aí você pode criar uma layer nova e faz a mesma coisa, ó. Você faz o efeito aqui, ó. Você pinta por cima aqui e depois você muda o modo de mesclagem pra soft light, ó, luz indireta, fica legal. Você pode, como é neon, não faz muito sentido ficar tão nítido. Aí você pode vir nessa letra aqui, ó. Filter, Blur, Gaussian Blur. Aí se perguntar pra converter pra Smart Object, você pode, que aí ele não vai interferir na sua tipografia ali. Ó, e aí você usa um Blur aqui, ó, só pra dar uma borradinha lá, ó. Que aí a letra fica mais orgânica, tá vendo? Não fica aquela coisa tão mecânica. E aí beleza, aí você pode fazer isso e cria outra por cima ainda. Você tem que explorar esses modos de mesclagem. Eu recomendo muito que você tenha um domínio deles. Ó, e eu vou fazer aqui de branco agora. Vou pintar de branco aqui. E mudo aqui, por exemplo, pra Screen. Ou você pode deixar em Overlay. Screen fica mais legal, tá? Você pode deixar Screen aqui e faz isso aqui. Dá uma diminuída. Aí você cria essa composição. Olha bem os passos que eu fiz pra poder ter uma compreensão melhor. Esse aqui é um nível um pouquinho avançado. E aí aqui pra dar o charme mesmo, assim, pra ficar completo, aí você teria que... Eu criei uma layer nova aqui, né? Você teria, por exemplo, que fazer os ajustes, assim, fazendo esses mesmos ajustes nos contornos aqui, de onde tá pegando a luz, por exemplo, aqui, assim, aqui. Mas esse aqui não é o caso, tá? Eu só tô mostrando. Então, teria que fazer, por exemplo, no cano aqui, fazendo um reflexo só na parte de cima. Então, eu pegaria aqui em cima do ombro dela, todo esse lado aqui, ó. Reforçaria mais essa luz. Aí, assim, já é um recurso mais avançado, tá? Que é outra aula, outro caso. Eu tô mostrando mais como é que você dá o efeito. Não é só apresentando aqui. Eu colocaria aqui, assim, e sempre fica prestando atenção se a sua layer dele tá separada, tá? Pra não virar bagunça. Então, você pode trocar o modo, por exemplo, pra Soft Light. O efeito já ajudou mais, tá vendo? Já ficou um pouco mais coerente. E aí, o uso, você pode usar um de Soft Light, um de Screen. Sempre que você vai alterando, no de Screen, você tira um pouco a capacidade, né? Aí, se ficar rosa demais, depois você mescla tudo, que é uma máscara, dá uma apagada em alguns canos. Aqui, teria que fazer em cada tijolinho, porque eles têm relevos. Mas, por aqui, já dá pra ter um entendimento bom. Aqui nesse cano aqui, era bom fazer também, ó. Mas, o caminho é esse. Você cria a base, utiliza aqui o FX aqui de Outer Glow, que é o segredo. E aí, depois, você faz essa interação. Normalmente, vai ser ou Screen, ou Soft Light, ou Overlay, tá? Color Dodge, também, você chega nos resultados bons. Mas, aí, o Color Dodge, ele é mais complexo um pouco. Demanda um cuidado maior, tá? Basicamente, é isso. Valeu demais. Valeu demais.